O governador Eduardo Leite nomeou para a chefia de gabinete do Palácio Peratini o engenheiro civil Paulo Morales, de 59 anos, ampliando assim para 23 o número de secretários. Filhado ao PSDB, Morales é mais um dos nomes do primeiro escalão de governo do Estado que Leite traz de sua experiência como prefeito de Pelotas. Durante a gestão de Leite na administração municipal, Morales foi secretário de qualidade ambiental e de obras e serviços urbanos. Também trabalharam com Leite em Pelotas a secretária de cultura Beatriz Araújo e a secretária da saúde Arita Bergman.